O povo já bembro na segunda-feira! Cheiro o cu na segunda-feira! Que vida, pai! Cara, aconteceu muita coisa absurda na minha vida, bicho. Aconteceu muita coisa absurda. Vou dar uma história real pra vocês. Real, juro que é verdade. De verdade, cara. As coisas estão acontecendo e eu não estou percebendo. É a lenda! Eu estou falando... Não, você vai ver o que é a lenda agora. Presta atenção, presta atenção. Segura a bucetinha. Presta atenção. Segura, segura. Se acalme. Eu fiquei absurdado com o que aconteceu comigo. Absurdado. Existe essa palavra ou não? Existe. Aí fiquei absurdado. Escuta aí. Fui fazer um show no Norte do Paraná. Não vou revelar a cidade. Aí nós estávamos no show. Aí era um show num bar pequeno. E sempre que acaba o show, chamamos os meninos pra nós irmos tomar uma. A galera do show. Ei, vamos tomar uma. Eu falei, porra, aqui não. Onde é que tem um lugar bom pra nós tomar uma? Aí o cara na mesa falou, tem um X-Bagunça. X-Bagunça? Ele falou, é, X-Bagunça. Ele falou, e tem cerveja? Aí o cara falou, tem, tem cerveja. Eu falei, vamos no X-Bagunça. E eu chamei a galera do bar pra ir no X-Bagunça. Estão entendendo? Então o pessoal vai tirar foto. Quem quer tirar foto? Eu quero tirar uma fotinha. A galera foi vir tirar fotinha, papapá, bater a fotinha. E aí eu, vamos pro X-Bagunça. Todo mundo, X-Bagunça, vamos pro X-Bagunça. Chegou um cara. Do nada. O meu ouvinte falou, será sua? Muito seu fã. Eu falei, porra, obrigado. Vai no X-Bagunça? Aí ele falou, cara, não quer ir comer minha mulher? Falei, tua mulher trabalha no X-Bagunça? Aí ele falou, não, vamos pro motel. Eu falei, tu vai também? Ele falou, vou. Vou. E a galera, o Ceará, vamos pro X-Bagunça? Falei, foda o X-Bagunça. Aí ele falou, tu vai mesmo. Eu falei, peraí, deixa eu ver tua mulher. Não, peraí. Porque dependendo, é melhor o X-Bagunça. Eu já caí em várias ciladas. E aí o Hugo, meu produtor, falou, Ceará, cuidado, às vezes é cilada, é cilada. Aí eu olhei pra amanhã, amanhã do cara é top. É incrível. Eu quero até deixar um recado, que a mulher do cara era ruiva. Cabelo ruivo. Presta atenção vocês, mulheres, que pintam o cabelo de vermelho. Por favor. Só pintem o cabelo de vermelho se o tapete for da cor da cortina. Eu quero guardar na carteira. Isso! Guardar na carteira, né? Pra dar sorte, né? Não tem uns caras que guarda dólar? Eu queria guardar tufim de penteiro ruivo na boca. Só pode, de vez em quando... Pra dar sorte, pra dar sorte, pra dar sorte. Aí, assim, foi um puta... Eu já fui em Varela e Surumba. Mas, assim, comer uma mulher casada com o marido presente... É complicado. Imagina a cena. Cheguei no motel e você vai desconfiado. Aí, cheguei no motel. Aí, frigobazinho. Aí, a mulher tirou a roupa. Já foi tirando a roupa. E o cara foi tirando a roupa. E eu todo, né? Ressabiado. É tipo ser aniversário dos outros. Doido pra comer o bolo. Mas você tem que esperar o dono cortar. Entendeu? Você tá ali. Aí, o cara ali... Não sei o que. Tirou a roupa. Aí, o cara tirou a roupa. Tirou a pistola. Pistola. Colocou em cima do frigobar a pistola. Eu falei, doido? Pra que essa pistola? Ele falou, não, é pra minha proteção. Falei, rapaz. Eu acho que com camisinha resolvia, não é não? Tirei a camisinha e o terço do bolso. Tirei o terço. Eu ando com o terço. Coloquei do lado da arma aqui. Eu falei, senhor, põe teus anjos aqui. Deixei ali. E aí, o cara tirou a roupa. E eu tirei só a camisa. Fiquei de calça. Tô aqui, né? Tô no aquecimento. E o cara falou, senhora, relaxa. Você veio pra relaxar. Você não veio pra se estressar. Ele me jogou essa frase. Você veio pra relaxar. Falei, não, tô relaxado, irmão. Arrocha aí. O cara tirou a cueca. Meu irmão. Caralho. Ele desimbrou aquele negócio. Fez brul, 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 brul. Pegue aqui, pegue aqui. Não, eu olhei pra aquela rola. E na minha cabeça, pensando, pra que que ele me chamou? Não se quer me humilhar, caralho. E o cara, ó, será, tira a calça? Falei, não, tô de boa. Tá frio aqui, né? Liga o ar, desligoar, desligoar. E a mulher já nua, entrou na banheira. E disse o quê? E o cara tirou ela da banheira. Pegou aquela pica grande, cara. Grande. Não, mas é um negócio absurdo. Imagina, três esquinas. Três esquinas. Sabe aquelas ruas que tem quina? É meu braço, assim. Pegou aquela mulher dele e arrochou aqui. E a mulher... Aquela veia estufada da mulher aqui no pescoço. Parecia o Zezé de Camargo, sabe? Quando vai cantar, eu amo ela. Eu falei, rapaz! E o cara vai arrochando. E eu falei, rapaz, que... E o cara tomou... Aí o cara tirou aquela rola gigante. Aí eu fiquei ali. Aí a mulher, será? E eu com o Guaranazinho na mão. Aí eu... Chupa aqui? Chupa? Chupa aqui? Ah, eu achei meio estranho. Tinha acabado de tirar a bomba dali. Ah, tá bom, né? Não, mas eu tô ali. Não, mas já tá ali. Mas eu fui só em cima. Só em cima. Aí, meu, conta aí. Conta aí. E o cabra foi com a rola, a mulher e a mulher ficam chupando a rola do cabra. E eu ali, ó. E ela com aquela... A mulher chupava a rola do cara assim, mano. Não, Paulo, o cara parecia um samba, sabe o samba, hein? Sabe o samba, hein? Trinta centímetros. A mulher ficou chupando a rola do cabra deitada. Aí, ela chupou a rola do cara e o cara judiando. Pegava aquele negócio, tava na cabeça da mulher. Mulher tomando na orelha. Rolada na orelha. Aí, eu... Já tá bom? Já tá bom? A mulher falou, tá bom. Agora, me beija. Falei, ó. Tá bagunçado o negócio aqui, né? Eu acabei de chupar a rola do cara aqui, ó. Puta bela. Agora, a gente chupou. Tu quer que eu te beije? Ela beija aqui. Eu falei, tá errado isso aqui. Eu vim pra descontrair. Eu tô me estressando aqui. Eu vim pra me divertir. Porra, moça. Eu tô perseguindo a rola do cara, parece. Onde a rola vai? O Ceará vai atrás. Tá assim. Mano, ela não me beija. Falei, tu acabou de chupar a rola do cara. Ele botou na boceta. Eu chupei. Botou na boca. Eu falei, ó. Vai ficar nessa putaria? Se eu chupar a rola dele, nós era isso? Se eu chupar e zerar, beleza, né, cara? Pô, e a mulher babada no rosto, assim. Aí eu beijando a mulher. E o cara voltou e enrola na mulher. E eu de quadro enjuvante no negócio, cara. Eu só circulando e beijando da rola dele passava. Não, quadro enjuvante no cinema. Eu falei, rapaz, show em um pouquinho aí, mas tu é ganancioso demais, cara. Eu falava, tá bom, vem cá, será? Aí, nessa hora, senhoras e senhores. Meu pau olhou pra mim. Eu senti a conversa com meu pau. Meu pau olhou pra mim e falou, porra, será? Ali não vai dar pé pra mim, não. Não vai dar pé, não. É muito fundo. Pô, o cara tinha uma garrafa de Campari. E eu com a caçulinha na mão. E eu com o pau, relaxa. Que nóis é nóis. Posso ir, senhor? Posso ir? O cara falou, pode? Dá-lhe a rocha. E pra você comer a manhã dos outros, os outros vendo? É, dá-lhe a rocha. E o cara assim, me olhando. O cara me olhando, assim, ó. E eu aqui, ó. Com cuidado, pra não machucar. Com cuidado. Pra não machucar. Enquanto a mulher tava andando pro marido, ela tava assim, com a dedo do pescoço do funk. Pra mim, ela tava andando assim, ó. De boa aí, irmão? Eu, cara, olhando, o cara tá te julgando. Tranquilo? E eu ali, tanto fazia o tal, como não. A mulher tava isso, irmão. Aí foi quando pintou a confusão. Porque ela falou, come meu cu. Sabei que um dia chegava a minha vez. Aí o cara levantou. Você vai dar o cu pra ele? Ela é mulher. Vou. Ela falou, por que pra você não dar o cu pra mim? Eu falei, porra, bicha. Tu quer comer cu com uma rola dessa? Eu tenho pau de comer cu. Você não tem pau de comer cu. Eu vim pra me divertir. Eu tô me estressando. E eu lá, roxando e a mulher, deixa eu dar um cu pra ele. E o cara, mamãe, não dá pra mim, ficou, dá, não dá, dá, não 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 dá. Eu falei, quer saber? Diz-se nisso de quarto. Eu falei, eu vou pedir um X bagunça. E vão se fuder vocês aí. Desorganizado. Vamos organizar direitinho o negócio aí, né, cara? Tchau. 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 Obrigado.